Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão aqui ó? Aqui, não tá entendendo porcaria nenhuma? Sorriso no rosto minha gente. Hoje é dia de furacão, hoje é dia de Atlético, sabadinho gostoso pra gente ver mais uma vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro, mas muita calma nessa hora, comecei o vídeo muito empolgado, afinal o jogo é muito difícil. O Atlético deixa Curitiba, vai até Porto Alegre enfrentar o último confronto contra um clube gaúcho ao longo desta Série A. Acho legal a gente lembrar o nosso retrospecto, tá mais ou menos nosso retrospecto no Campeonato Gaúcho do Brasileirão, né? Contra a Juventude, 3x0 no Alfredo Giacone, 1x0, não, 2x1 na Arena. 1x0 contra o Grêmio na Arena do Grêmio, 4x2 na Arena da Baixada e 2x1 contra o Inter na Arena da Baixada. Então, por enquanto, tivemos 5 jogos contra a Gaúcho, ganhamos 5, falta 1 pra gente completar todas as possibilidades, né? Então o Atlético vai até o Beira Rio, no seu último ensaio antes da final da Copa Sul-Americana, é muito importante a gente deixar isso claro, contra o Atlético Mineiro, todo mundo sabe que o Atlético vai poupar e está certo de poupar. O Atlético precisa ter pelo menos uma semana de trabalho, porque o jogo contra o Inter é no sábado, no próximo sábado já é bregantino. Já é a grande final da Copa Sul-Americana, 3 pontos vai estar lá no Uruguai e quem não estiver comigo vai estar acompanhando aqui, que a gente vai estar mostrando tudo. Então, no final das contas, é muito importante a gente ter essa semaninha de trabalho, vai ter viagens, os caras precisam estar descansados, sabe? Então o jogo contra o Inter é um jogo bom, assim, de ser nosso último confronto, porque, de verdade, eu estou confiante para o jogo contra o Inter, e para eu estar confiante no jogo de campeonato brasileiro é complicado, porque o Atlético não vem fazendo por onde ao longo da competição. Mas eu acho, depois de receber a notícia que a gente deve ir com força máxima, e eu sei que a gente tem alguns desfalques, e são alguns desfalques relevantes, Sérgio e Abner são jogadores muito importantes, eu acho que o Atlético e o Atlético tem que se fazer uma pergunta. Faz sentido a gente ganhar do Inter? Faz sentido a gente ganhar todos os jogos, mas encaixam as peças ali para a gente ganhar do Inter? A gente vem numa sequência boa no Campeonato Brasileiro, os próprios jogadores já falaram que existe um comprometimento para terminar na parte mais alta da tabela, você falou até em G6, sabe? Então existe um retorno para os caras, porque o que aconteceu em vários momentos ali foi o fato do Atlético não se sentir motivado, não ter um foco. Mas eu acho que a queda no Campeonato Brasileiro foi aquela velha história, aquele velho ditado popular. Dois passinhos para trás, para dar um cinco para frente, porque eu acho que o Atlético sentiu água batendo aqui no pescoço, e falou, velho, calma aí que eu não sou tímido e ficar aqui embaixo, cara. Porque, não vou te falar, a impressão que dava era que o Atlético era um time ruim. Aqui no Rio, a galera não entendia como o Atlético estava na semifinal de Copa do Brasil. Esse time que está na parte de baixo da tabela, mas a surpresa era a gente estar lá embaixo. Eu acho que isso ligou um alerta nos jogadores, porque a postura nos últimos jogos foi bem diferente, né? A maneira como o Atlético se comportou, a eficiência nos últimos jogos foi muito diferente. Então, acho que tem tudo para ser mais um bom jogo do Atlético, sabe? Óbvio, existem alguns acertos. Acho que o Atlético, mesmo com os bons resultados, vem cometendo alguns erros que não é para cometer. Eu acho que, por exemplo, contra o Ceará. As transições não foram bem feitas. E as transições são importantes. As transições são os movimentos que levam o time da defesa para o ataque do ataque da defesa. Então, a gente precisa ter um encaixe melhor nessa questão, sabe? Responsabilidade dos volantes, dos laterais, principalmente, que são os jogadores que fazem mais esse vai e volta. Tanto que os volantes no futebol moderno receberam o apelido de boxe to boxe. Talvez o apelido mais ridículo que exista no futebol moderno, sabe? Algumas questões individuais que são legais da gente perceber, né? Por exemplo, a questão individual do Terence, para mim, é um ponto assim para ser levado super em consideração. Porque se a gente volta um turno, um turno atrás, o jogo contra o Inter, na primeiro turno, era um Terence no auge, voando, fazendo chover, o melhor meio-campo do Brasil. O Terence teve em algum momento, ali na temporada, que ele era realmente o melhor meio-campo do futebol brasileiro. Era falta, gol de falta, o maior rolaço contra o Inter. Era assistência, era bicicleta, era tudo, filho. Era tudo, era muito decisivo. E apesar de estar melhorando o nível de atuação, a gente quer ver aquele Terence. Porque é aquele Terence que é capaz de decidir contra o Inter no Beira Rio, mas, principalmente, é aquele Terence capaz de decidir contra o Bragantino e o Montevideo. Sabe? Porque um Terence voando significa um lado esquerdo do Atlético voando. Sabe? Que vai ter o Pedrinho nesse jogo, mas, naturalmente, é o Abner, o titular. E você vai ter uma divisão de foco. Porque você tem o Nicão no seu melhor momento. Sabe? Eu sei que é difícil você ter dois jogadores voando no seu melhor momento, conseguindo render o máximo. O Nicão está espetacular, assim. Porque eu acho que existe algo no Nicão do The Last Dance, tá ligado? De ter os últimos passos com a camisa do Atlético no melhor momento possível. Eu acho que o Nicão vive algo que o jogador do Inter vem vivendo nessa temporada e vem performando muito bem. Que é o Tyson. O Tyson tem a questão da volta pra casa. O Nicão tem um momento ali de se despedir da melhor maneira, deixar uma impressão boa. Sabe? Então, essas ligações sentimentais, emocionais, são muito fortes. E eu acho que está na hora do Terence desabrochar de vez. Tem aquela atuação espetacular pra gente ficar de boca aberta e falar Caramba, salve o Rei Davi, sabe? E ele pode ter esse tipo de atuação. Aí você tem outros jogadores que vem melhorando, vem performando melhor no Atlético no momento certo. E faz o time todo crescer, né? Começando lá de trás. Você tem o Pedro Henrique, que vem num crescimento muito interessante. E o Pedro é um personagem muito importante. Sabe? O Pedro é um jogador que nos protege no jogo aéreo. O Pedro é um jogador que dá uma fluidez ali pelo lado direito. Senão, nossas jogadas começam muito mal. Se ele não estiver no melhor momento possível ali, sabe? Então, é uma graça do Céus voltar a ter o Pedro Henrique performando. E ele sempre se deu muito bem com o Thiago Heleno. São dois jogadores ali de uma personalidade muito forte. O Marcinho vem melhorando, vem se tornando cada vez mais decisivo com gols, com assistências. O Marcinho é um jogador que, em vários momentos, não conseguiu ter reconhecimento da torcida por um motivo óbvio. Mas agora acho que ele começa a conquistar a torcida de vez. Você tem o Renato Kaiser, que é um jogador assim que eu gosto bastante também. Entregando um comportamento ali de ataque de espaço, de pressão na saída de bola. Então, no final das contas, velho, tem vários jogadores ali vivendo um bom momento. O Cittadini. O Atlético chega bem ao Beira Rio, sabe? Não é que nem o Inter, por exemplo, falando um pouquinho do nosso adversário. Que é dos últimos seis jogos, só ganhou um. E o Atlético só chega bem por causa dos resultados. Os resultados mudam muita coisa. Os resultados mudam posição na tabela, tranquilidade para trabalhar, moral, sabe? Moral é muito relevante. E o Inter vem nessa sequência ruim e tem desfalques importantes, assim como a gente. Mas o Inter, por exemplo, não tem Tyson e Uri. Isso facilita muito nossa vida. O Atlético vem levando muita sorte nessa questão ao longo da temporada. Pelos desfalques que vem sendo... Nem sei o termo, mas que os outros times vêm tendo desfalques importantes contra o Atlético, sabe? E que o Atlético consiga desfrutar da melhor maneira possível. Mas o Inter ainda é um time competitivo. Um time muito forte. O jogo vai ser muito difícil. Mas a gente já explicou ontem no Pardalzado. Se o Atlético se fechar e não oferecer ao Internacional o jogo que ele deseja, eu acho que no final das contas a gente vai ver que... No final das contas a gente vai ver que as coisas podem se encaixar. Saindo rápido em contra-ataque. Protegendo a área muito bem. O Atlético vem impedindo que os adversários entrem na área. O Atlético vem sofrendo cada vez menos finalizações dentro da área. Isso é muito relevante, ter essa proteção de área. Papel que depende muito dos zagueiros e dos volantes, né? O Eric vai fazer falta, cara. Acho que o Eric vai fazer bastante falta. Até pra liberar mais o Cittadini pras transições. O Abner, então, é uma força ali pelo lado esquerdo que a gente não vai ter. Torcer pro Pedrinho tá num bom dia. Porque o time do Inter é muito físico, sabe? Independente de quem jogar ali do lado direito do Inter. Saraiva, Mercado, próprio Heitor. São jogadores de muito contato. Não sei se o Pedrinho vai conseguir se criar tanto. É algo que eu tenho realmente minhas dúvidas. Mas, de maneira geral, acho que a gente chega com boas chances pro confronto no Perá-Rio. E vocês sabem, daqui a pouquinho, começa a live do jogo pra gente falar tudo sobre a partida. Valeu? Tamo junto da noite! Tchau! Tchau! Obrigado.